Conheça a fita LED RGB Sinfonia Nordecor. De fácil instalação, conecte os plugues e utilize sempre fontes Nordecor. Conheça as diversas opções e efeitos pelo controle remoto. Baixe o aplicativo Smart Life no seu celular. Pressione por 10 segundos o controlador até ficar piscando a sua fita. No aplicativo, clique em Adicionar dispositivo. Automaticamente, ele encontrará a fita Sinfonia. Basta adicionar e conectar-se ao seu Wi-Fi. Agora, sua fita Sinfonia está adicionada com sucesso. Explore todas as funções e personalize como quiser. Temos a fita RGB disponível em dois modelos. Fita LED SMD 5050 com 12 watts por metro. dimerizável e com IP65 e tecnologia termo-retrátil. E a fita LED Neon com 8 watts por metro e com IP65. Crie a sua Sinfonia. Essa fita possui a tecnologia e reconhecimento de som ambiente. Criando diferentes efeitos de cor e luz. Transforme o seu ambiente. Iluminação é a Nordecora.